Olá, como é que vai, Tchurna? Estamos chegando aqui para mais uma live hoje com o professor Paulo Meira. Vamos conversar sobre diversos assuntos de preparação física. Deixa eu ver se já encontro o querido Paulo Meira por aqui para poder acioná-lo e a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Estamos aqui, hoje a correria foi tão grande que nem para fazer a bala, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, meu amigo Paulo Meira, Paulo Meira, Paulo Meira. Cadê você, Paulinho? Estou tentando aqui, transmitir ao vivo com o Paulo Meira. Espero que o Paulo entre para que eu possa fazer o convite a ele. Sim, então, hoje nós vamos conversar com o Paulo Meira, Physical Training, para que ele nos fale sobre a preparação das pessoas, principalmente as mais velhas, né, que estão obrigadas a ficar dentro de casa. E ele tem uma tese de que se você faz, digamos, 10 minutos de... já fiz aqui, já acionei aqui, o Paulo já vai entrar aí. 10 minutos de educação física, seria dos 18% de possibilidade de uma morte, né, um negócio fantástico. Eu estava lendo um artigo que ele publicou. Paulo Meira, meu querido, prazer enorme ser aqui na nossa live, você que é um profissional conceituandíssimo da área da educação física. Vamos bater um papo bem descontraído aqui, você sabe que a gente, não sei se não é disso, né, não é bem nem de enrolação, é de... a linguagem é popular, a linguagem é simples pra quem nos vê, né, nos assiste, possa entender completamente o teor do que a gente quer trazer realmente a público, né. Um grande abraço pra você, Paulo. Boa noite, querido. Boa noite, Chile. É um prazer sempre grande falar com você, você que é uma referência do Rádio Esportivo de Salvador há tantos anos, uma figura respeitadíssima no meio esportivo e nos outros meios também. Sabemos que você é uma pessoa fantástica, uma pessoa do bem e quando você me fez esse convite eu tive o maior prazer, aceitei imediatamente. Você não pede, você ordena, grande Chile. O que é isso? Você no coração. Ô, Paulo, sabe, não é a moda, é o tema de momento, é o Covid, né. Então eu vou começar por esse assunto. Às vezes, primeiro, eu deixo ele fazer uma pergunta e aí, desculpa, a ignorância do macaco, né. É uma área que, pra mim, é uma área um pouco desconhecida. Qual é a diferença? Quando se diz physical training ou personal training, qual é a diferença de uma coisa pra outra? Pra poder tentar entender o que é isso? Não, não tem diferença nenhuma, não. Por exemplo, na minha marca sempre foi Paulo Meira physical training, treinamento físico. E personal training é o treinador pessoal, né. O physical training da marca é o treinador físico. E o personal trainer é treinamento personalizado, é o treinador personalizado. E que eu, viu, Chile, há muito tempo eu, como eu sou, tenho muitos anos aí no mercado, mais de 30 anos diretamente trabalhando com isso, com a academia, com a academia, eu sempre optei mesmo por o personal trainer, eu achava antigamente muito americanizado e sempre fui preparador físico mesmo. Eu me considero um preparador físico especialista na área de academia. Você começou como e aonde, Paulo? Eu comecei, eu comecei como estagiário da Academia da Ladeira em 1982, assim que eu entrei na faculdade, eu iniciei logo estagiando, eu queria, tinha, eu era hábito por aprender e por trabalhar na área, porque a educação física foi uma opção minha. Eu querendo, né, meus pais, um queria que eu fizesse engenharia, o outro economia, a minha mãe economia, meu pai engenharia. E, na verdade, eu sempre gostei muito de esporte. Joguei no Infanto do Bahia, lá na época com o Delmar, lembra? E aí, pô, joguei, enfim, eu era louco por futebol. Meu pai não me apoiava muito, então eu, 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 eu não seguia a frente. Mas aí, eu fiz engenharia civil, fiz economia, não passei no vestibular. Falei, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí, fiz a educação física, é uma opção minha, é, é, realmente, eu nasci pra ser professor de educação física, pra trabalhar com gente, pra trabalhar, ajudar as pessoas com minha profissão. E sou uma pessoa que me sinto extremamente feliz em ter optado por essa, essa profissão. Depois fiz administração de empresa, também cursei aí três anos de administração de empresa, mas vi que não era minha mesmo e continuei com a educação física. Fiz especialização em treinamento de esportivo pela Gama Filho e a Universidade Católica de Salvador, alguns anos atrás. Depois fiz especialização na FMIU de São Paulo em musculação e fiz uma especialização também em fisiologia do exercício pela Escola Paulista de Medicina. Então, isso é mais ou mesmo meu currículo. Fui secretário de esportes de Salvador de 2005 a 2006. Recentemente, há um ano atrás, eu fui diretor de esportes na Prefeitura de Salvador. Aliás, Paulo, você falou uma coisa aí. Trinta anos atrás, na verdade, os pais tinham, assim, um jogador de futebol, né, como se fosse um malandro, um vagabundo, aquele cara que não queria nada e tal. Uma filha namorada com um jogador de futebol naquela época era um absurdo. Hoje em dia, os pais estão praticamente entregando as filhas para o jogador, porque agora a coisa mudou completamente, né? Hoje, o jogador de futebol, digamos assim, é uma possibilidade mais rápida de se enxergar a ganhos estratosféricos, como eu gosto de dizer, né? Exatamente. Tem coisas que eu trabalho nessa área, mas tem coisas que eu não concordo, não. Apenas eu tenho que seguir aquilo que o mercado determina. Sim. Mas eu não posso ver um cara que, Deus me perdoe dizer isso aqui, vai ter gente que vai ficar retado comigo, mas eu não posso ver um cara que não estudou, não tem nada, ganhou milhões e um cara que ralou seis, sete anos, oito anos numa faculdade de medicina e não ganha um décimo, um vigésimo, sei lá, do que um atleta de ponta ganha, né? Então, são coisas que... São coisas da vida. Não dá para explicar. É, são coisas da vida. E o mercado. Leva o carro, diria Rui Botelho. Rui Botelho, leva o carro, quando você quer dar uma sonda assim, né? Mas sim, Paulo, vamos começar pelo Covid, depois eu vou fazer algumas outras perguntas sobre educação física, sobre treinamento, a forma mais correta e tal. Então, hoje, as pessoas estão com a imposição de ficar em casa, né, sob o pretexto de que está se salvando vidas, esse é o argumento principal das autoridades, né, mas isso já decorre de dois meses e meio, acho que o primeiro decreto foi 17 de março, salvo engano, porque a academia que eu faço, a hidroxinática, fechou no dia 18, é isso mesmo. Então, são dois meses e meio. E os mais otimistas preveem aí mais um mês e meio, mais ou menos, fechado, para que as coisas voltem à normalidade, lá para o meados de julho, final de julho, tal, que as coisas devem voltar ao normal. Sim. Então, se uma pessoa fica, como eu, por exemplo, que fiz 60 anos, se eu fico em casa com o sedentarismo, isso pode me trazer uma série de prejuízos, né? E eu queria que você falasse sobre isso, a importância da atividade física para o idoso, para a pessoa que está em quarentena, né, dentro de casa, já que não pode ir para uma academia de hidroginástica, não pode ir para nenhum tipo de atividade física na rua, ou não deve, porque tem gente que vai, né, mas não deve. Então, qual a importância dessa atividade hoje, em quarentena, dentro de casa? Fica à vontade para... Eu sei que você é um cara muito bem preparado, você vai dissertar legal aí sobre esse assunto. Beleza, veja bem, primeiro a gente tem que entender que a atividade física, ela promove um aumento de imunidade, né? Na intensidade certa, com a duração certa, ela promove um aumento de imunidade. Isso é o que a atividade física, bem feita e bem orientada, consegue, um dos muitos benefícios que a atividade física promove no organismo. A princípio, isso. Depois dessa pandemia e com o evento da pandemia, a gente tem que ficar, ter certos cuidados, com também a intensidade e a duração do treino. A gente sabe que quando você faz um treinamento forte, você abre janela, sua imunidade baixa e você abre janela para agentes oportunistas, como o vírus, por exemplo, como uma virose. Então, não se deve, num momento de pandemia, realizar trabalhos intensos, ou seja, se a gente for pensar em cargas com muito peso e se a gente for pensar em duração, uma hora, mais de uma hora de treino, isso você baixa a sua resistência, logo após as primeiras 72 horas, você baixa a sua resistência e, como a gente está em pandemia, você abre uma janela realmente para você ficar disponível, vamos chamar assim, para você ter uma virose e, no caso, a covid. Bom, explicando isso daí, a gente vai para a sua pergunta, o que você me perguntou. Atividade física em casa é fundamental nesse momento, não só para o idoso, mas também para pessoas jovens. Imagine você, por exemplo, você tem o hábito de fazer atividade física, você está quase três meses sem fazer atividade física. Então, ou seja, seu organismo sente isso. E existem situações e atividades que você pode fazer em casa sem aumentar a intensidade, sem aumentar a duração, mas que você fique fisicamente ativo, você não se torne novamente um sedentário. Então, qual é o conselho que eu dou, principalmente para os mais idosos? Fazer uma atividade física leve à moderada, não como treinamento, não como para conseguir os benefícios do treinamento físico, mas que ele saia do sedentarismo. Ou seja, por exemplo, levantar e sentar de uma cadeira para o idoso, fantástico. Levanta e senta, cansa e descansa. Levanta e senta, cansa e descansa. Vai no limite dele, não deixa cansar muito. Mas, por exemplo, faz duas séries de 10, uma série de 10. Enfim, é se movimentar. Se ele faz um pouquinho de manhã, ele pode fazer um pouquinho à tarde. Só esse movimento de sentar e levantar de uma cadeira é fundamental para um idoso. Vamos chamar um idoso de 70 anos, 75 anos. Enfim, você pode, se você tiver aquele velho, dois saquinhos de um quilo, fazer um movimento de bíceps, de tríceps, de deltóide. Ou seja, mas tudo isso deve ser orientado por um professor de educação física. Porque você imagina, aí eu estou falando aqui, o professor Paulo Mera disse que basta pegar um saquinho e ir levantando. Será que um idoso desse não tem um problema, por exemplo, de manguito rotador, que é bem... O idoso sempre tem esse problema de ombro. É um problema... Manguito. É um problema de ombro, um problema de ligamento, tendão de ombro, joelho, quadril. Então, assim, são enfermidades que o idoso geralmente tem algum tipo de problema. Coluna, mulheres, por exemplo, com dromalácia epatelar, por fraqueza do quadríceps, da musculatura da frente da coxa. Ou seja, existem uma série de situações que tem que também... Não pode falar assim, eu estou em casa e vou fazer qualquer coisa. Não é por aí, não. Mas o movimento é fundamental dentro de casa. Atividade física dentro de casa é fundamental. Sendo orientada por um professor. Está na moda. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo super engraçado, rapaz. Uma figura com estereótipo de professor de educação física orientando a atividade... Uma atividade do cara com a máscara. Uma figuraça. Uma figuraça. Morri de rir que meus filhos me deram uma sacaneada e mandaram aqui. Live de Paulo Mera. Muito legal. Depois eu vou passar para você. Enfim, Tiler, é fundamental. Agora, você também falou um negócio aí que é importante a gente deixar claro. Que os organismos de saúde mundial, tirando a OMS, os estudiosos dos benefícios da atividade física pregam, sim, a atividade física como essencial nesse momento. Inclusive nos parques, nas áreas livres. Então, se você tem para a sua saúde, para a sua saúde física, para a sua saúde mental, inclusive para a questão da imunidade, que a gente tanto fala. Você não precisa, um cara que está treinando, não precisa exacerbar no treino agora, mas uma pessoa pode dar sua caminhada, dar seu trotezinho leve, entendeu? Vitamina D, fundamental, e nós não estamos tomando vitamina D. A maior parte das pessoas, e os especialistas dizem que a falta de vitamina D é um dos motivos determinantes para a sua imunidade não estar tão boa e você estar aberto ao Covid. Ou seja, a atividade física deve ser feita moderadamente, com intensidade baixa, inclusive nas áreas abertas. Eu acho, assim, que, lógico, que é um debate, que não vem um caso a gente aqui, mas falando da atividade física, deve ser feita ao ar livre, sim, de máscara, respeitando as distâncias. Isso é recomendado pelos grandes, pelos mais importantes organismos de saúde física do mundo. Na Alemanha existe um trabalho mostrando isso, na Inglaterra existe um trabalho mostrando isso. O professor Chico Pitanga, que é um grande amigo, um grande estudioso, já publicou. isso daí, ou seja, fomentando a atividade física para o benefício nesse momento de Covid. Eu li um artigo seu, muito interessante, onde você diz que 10 minutos por semana reduz 18% o risco de morrer, risco de morte. É, exatamente, exatamente, 18%. 18%, 10 minutos de atividade reduz em 18%. Exatamente, não é um estudo meu, é um estudo que o doutor Paulo Gentil, não é um estudo de doutor Paulo Gentil também, ele publicou, e eu vi no Instagram dele, e achei bacana compartilhar isso daí. Para você ver a importância, quando você faz uma atividade física, vamos esquecer agora que nós estamos numa pandemia, com intensidade, uma intensidade alta, um treinamento, por exemplo, de alta intensidade, você consegue benefícios treinando apenas uma vez na semana, por 10 minutos. Isso é ciência, não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos. Podem vir outros estudos e criar uma controvérsia aí, e não concordar com isso aí. E fazer um contraponto nisso. Mas hoje existe um estudo de pessoas, eu esqueci o nome do autor, do trabalho, mas é pesquisa, para você ver como a atividade física, é importante para a vida das pessoas. E eu acredito que nesse momento agora, com vários aplicativos aí, chovendo aplicativos de treinamento físico dentro de casa, eu tenho algumas discordâncias de alguns pontos, eu acho que poderiam ser melhor adaptados, já que você não vai ter o contato direto com o profissional, eu acho que podem ter dicas, conselhos ali, mais efetivos do que estão. Mas é válido. Tendo uma consciência de quem está fazendo, alguns são válidos. Tem que ter cuidado com os que pregam trabalhos intensos, porque aí você deve fazer, e principalmente uma pessoa mais acima de 50, 60 anos, deve fazer e procurar seu médico, se aconselhar com seu médico, para ver sua condição cardiorrespiratória. Se puder ir a um clínico geral, para dar uma olhada em articulações, e aí recomendar para um ortopedista, enfim, fazer uma avaliação completa antes de iniciar um treinamento físico, qualquer que seja ele, tanto como profissional de educação física presencial, como online. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu treino online. É diferente dos aplicativos de treinos prontos. Ou seja, eu faço uma avaliação, o meu aluno responde um questionário, muito, quatro questionários, eu tenho um perfil do aluno, ligo para esse aluno, esse futuro aluno, converso com ele, procuro entender, e aí prescrevo o treino certo para ele. Isso é uma opção que eu tenho hoje. É uma opção de treinamento online, treinamento personalizado online, além do presencial que eu faço. A outra opção são aplicativos de treinos prontos, que você não tem esse contato com o professor, você pode mandar um zap e tal, mas não é um contato tão próximo. Mas, sendo bem feito, com cuidado, vale a pena. Com bastante cuidado, vale a pena. Você falou, inclusive, de vitamina D. Vitamina D que o sol ajuda muito, praticamente a gente não está podendo usar, porque chove no Salvador há quase três meses. Exatamente. E nos momentos que tem, a gente não pode sair. É incrível isso. Incrível, por exemplo, para quem tem uma piscina em casa, eu não gosto de fazer hidroginástica em casa. Eu gosto de alimentar a academia, porque eu tenho lá a minha turma, que é uma turma extraordinária. São 14 pessoas super amigas, frequentam a casa um do outro, quando pode mensalmente, saem para almoçar todo mundo junto. Quer dizer, é uma turma muito legal. Então, eu não gosto de fazer em casa. Eu gosto só que agora, que eu não tenho a opção de fazer na academia. Eu teria que fazer em casa, mas eu não tenho como, porque a piscina é com água fria. Exato, tem isso também. É verdade. Mas dá para dar uma descida, ficar ali ao redor da piscina. Por exemplo, eu desço, tomo um solzinho ali, fico 15, 20 minutos no sol, depois subo, enfim, procuro me movimentar aqui em casa. Dando aula, eu estou fazendo também alguns exercícios. Então, eu mostro o exercício, eu faço, faço algumas séries com meus clientes para motivá-los. Enfim, e está bacana, está dando certo. Esse treinamento, um negócio super legal, que muita gente já devia fazer, mas eu não fazia. e estou tendo um retorno maravilhoso de nossos clientes, de minhas clientes e de meus clientes. É o treinamento via video, chamada de video. Rapaz, sucesso total. Consigo corrigir, conversar. Enfim, a interação está muito grande com o cliente. E é um negócio que eu já estou fazendo, para você ter uma ideia, eu estou com um cliente na Califórnia, em Los Angeles. Hoje, eu estava dando aula para ele. Fiz todo o treinamento de musculação dele e ele coloca o telefone em uma posição onde eu possa ver sua execução, como ele está realizando. Então, assim, impressionante, muito legal. E, depois da pandemia, eu já consegui alguns alunos para esse tipo de treino. Entendeu? Pelo telefone. Então, assim, muito bacana. Foi uma coisa boa que aconteceu aqui para mim. e eu acredito para outros profissionais também. Eu acho que é uma maneira interessantíssima, sabia? E eu acho que vai ganhar muito agora esse tipo de treinamento. Muita gente tem aparelhos em casa e você não precisa ter muitos recursos. Você com miniband, são borrachinhas que você pode fazer um treino, você compra alguns halteres, se for o caso uma caneleira. Basta isso que você faz grandes treinamentos. Grandes treinamentos. E também existem já estudos que mostram que, por exemplo, treinamento com elásticos para quem quer fazer um treinamento de hipertrofia, por exemplo, funciona tão bem como se você tivesse uma academia. Você fazendo o trabalho certo, usando os recursos certos, ou seja, os recursos de dosagem, de intensidade, de volume, você consegue, por exemplo, deixar um peitoral na falha, que a gente chama. Você faz um treinamento de peito até chegar à falha. Isso faz com que, isso é um treinamento metabólico, você consegue também hipertrofiar. não precisa, você não consegue hipertrofiar só no treinamento tensional, ou seja, numa sala de musculação fazendo três séries entre oito e doze, você pode fazer séries e as borrachas têm tensões diferentes que você pode chegar à falha com essas borrachas também e você pode promover uma hipertrofia no seu cliente. Você pode fazer um treinamento cardio com o seu cliente também dentro de casa, com corridas estacionárias, polichinelos, movimentos com grandes amplitudes, sobe, desce, ou seja, recursos existem e você pode realmente treinar muito bem o cliente dentro de casa. O Cláudio Cordeiro, que é mãe de um dos nossos atletas, Gabriel, eu peguei só dizendo assim que tudo tem que ser visto pelo lado bom. A coisa que é ruim tem que ser vista pelo lado bom. Eu também penso assim. Agora, não sei se você fez alguma pergunta, Cláudio, se você tiver feito alguma pergunta anterior, me desculpe, então você repete aí o que eu vejo aqui. Teve uma pessoa também que disse que está fazendo 45 minutos mais ou menos de exercício, se ela é suficiente ou se está exagerando. A senhora não peguei o nome dessa pessoa. Qual é a sua opinião, Paulinho? Você está falando de exercícios em casa, não é? É, Não é um tempo um pouco exagerado, não? Rapaz, é porque fica difícil, porque em que intensidade ele está fazendo. Mas treinamentos, você pode fazer um treinamento bem legal dentro de casa para a pessoa que já está preparada. Por exemplo, de 4 minutos, fazer um tabata de 4 minutos, que são treinos intensos com pequenas recuperações, treinos intensos com pequenas recuperações durante pouco tempo e já ajudar no seu emagrecimento, não naquele momento, mas você continua com o seu metabolismo acelerado por mais tempo. Você pode fazer um trabalho local, mais de resistência, você tem condição de fazer treinamentos de 40 a 45 minutos, mas eu não posso dizer se está de mais ou está de menos, porque eu não sei que tipo de treinamento ela está fazendo. Mas, por exemplo, uma aula que eu dou para o meu cliente, eu tenho treinamentos de... Hoje eu dei um treinamento de 6 minutos para um cliente meu, para o Rodrigo. 6 minutos, 3 e meia da tarde, ele está em Interlagos, colocou o material na grama. Qual foi o material? Duas sandálias, de um lado e do outro, e um colchonete. Fiz um treinamento para ele. Não chega a ser um hit, porque a frequência cardíaca que ele estava, eu não... Ele ainda não... Para eu entender a intensidade forte para ele. Entendeu? Então, com um treino de 6 minutos. Com meus alunos, eu faço treino de 45, de 50 minutos, mas entenda, entre aquecimento, volta a calma, parte principal da aula, dividindo por grupos musculares. Você pode fazer um treino segunda, quarta e sexta com determinados grupos musculares. Por exemplo, se você trabalhar peitoral, deltóide e tríceps, no outro dia, você pode trabalhar costas e bíceps. O trabalho de perna deve ser todo no dia só, não separar quadríceps de glúten, não. Quando você faz um engachamento, você trabalha bem quadríceps, bem glúten, então não adianta você separar, você não dá o tempo mínimo de repouso para aquela musculatura receber outro estímulo. Enfim, são técnicas que a gente usa e que quando entra aí o aplicativo, o aplicativo pronto, eu já vi alguns, alguns são legais, outros poderiam melhorar, que não respeitam essa dosagem, a seleção de exercícios para se colocar no dia, a recuperação, o tempo de recuperação para o outro dia. Enfim, existem alguns problemas nos aplicativos prontos que podem melhorar, mas eu, eu, sou a favor do movimento. Então, a coisa que você falou assim, a gente tem que olhar pelo lado bom, eu procuro olhar tudo pelo lado bom, sabe, eu já fui muito mais crítico, mas com a experiência a gente vai ganhando sabedoria, primeiro entender, primeiro qual é o lado bom disso daí, isso está ajudando muitas pessoas, que ajuda mesmo muitas pessoas, então se está ajudando muitas pessoas, tendo cuidado para não prejudicar as outras, eu acho que tudo é válido. Ô Paulo, eu li também que você estava treinando uma pessoa de 88 anos, isso, isso, porque uma pessoa de 88 anos geralmente já tem certas limitações, com essa facilidade avançada. Eu tenho uma cliente queridíssima, amiga querida, e que a gente começou duas semanas ou três semanas antes da pandemia, na última sessão que eu estive com ela eu já estava já de máscara, mas não tinha ainda decretado, e nós resolvemos eu não avançar, e paz em você, você sabe como é que eu treino ela? Eu filmo o que ela tem que fazer, eu fazendo, explico direitinho, mando o vídeo para ela, ela vê, entende, é uma pessoa super lúcida, inteligente, tem limitações de coluna, de joelho, enfim, mas a gente está conseguindo treinar que é a cuidadora dela, filma, ela fazendo, ela manda para mim, toda terça e quinta eu recebo o vídeo dela para ver como está fazendo, e toda semana eu acrescento um movimento para ela, então a gente agora está, o sentar e levantar que eu falei, você sentar e levantar, você levantar de uma cadeira, eu coloco uma cadeira de um lado, outra cadeira do outro lado da sala, ela levanta, vai caminhando, porque ela estava com dificuldade de caminhar, hoje ela já está caminhando ereta, ela estava caminhando curvada, já está caminhando ereta, então vai para um lado, vai para o outro, cansou, para, senta na cadeirinha, descansa um pouquinho, levanta, vai na outra cadeira, movimentos com braço, movimentos de isometria, curtas, mas eu faço também, ou seja, muito legal, então pode-se fazer, atividade física, Chile, é para a vida toda, lógico, existem situações que você não tem condições, realmente, aí já é o papel do fisioterapeuta, mas atividade física, não quer dizer que você, um treinamento para um idoso, pode ser um treinamento de 15 minutos, de 10 minutos, e você ficar 20 minutos conversando, entendendo, se entendendo com o idoso, né, então, enfim, é atividade física, eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço, e quando eu vejo, ao longo desses anos todos, e de academia, junto com meus, meus colegas, de academia, não só na minha academia, como de outras academias, profissionais, competentíssimos, e eu chamo de meus meninos, os estagiários que começaram comigo, que se formaram comigo, e como a gente expandiu esses benefícios, eu me sinto uma pessoa privilegiada, tá, em fazer tanto bem com a minha profissão, então, assim, eu acho que a educação física é uma profissão que, nesse momento, inclusive, está sendo muito valorizada, as pessoas estão entendendo a importância do profissional de educação física, a importância do exercício físico para a saúde, não só para a estética, mas para a saúde física e mental, então, é um momento, bacana para a gente, é um momento extremamente interessante, eu acho que a gente vai sair, vai colher aí, desse isolamento, dessa quarentena, muitos conhecimentos, não conhecimentos técnicos, mas conhecimento de mercado, de novos negócios, o online está aí firme e forte, a gente sempre soube e sabe que a tendência do mundo já é uma realidade há muitos anos, não é da agora, mas para o mercado de atividade física, eu acho que eu dei uma clareada, eu acho que as coisas vão mudar, os profissionais vão estar atentos a isso e dá para a gente ganhar esse mercado de uma forma muito interessante. A pessoa aqui dizendo que não adianta ter só o conhecimento, tem que ter a sabedoria para saber aplicar, também para aplicar, achei interessante. a água é o conhecimento, a água, vou conseguir ler tudo. Eu li aqui, eu li aqui, aqui é Pedro, um abraço, Pedrão, Pedro Alexandre, um grande profissional de educação física, trabalhou comigo na secretaria, ele fala aqui também aplicar, a água é o conhecimento e a sabedoria é o que você vai fazer com a água. Você é de... Ah, valeu, Pedrão. Obrigado, querido, é por aí mesmo. Quais os benefícios que pode trazer? Como a hidroginástica, por exemplo. Ah, você pode fazer um treinamento cardio, através da hidroginástica, fazer um treinamento muscular com os aparelhos voltados para a água. Enfim, são grandes benefícios. Você não tem o impacto, então você, dentro da água, você não tem o impacto. Quando você vai fazer um trabalho cardio, geralmente tem impacto em uma corrida. Na bicicleta, você não tem impacto, mas dentro da água, você protege mais suas articulações. Enfim, um treinamento bem feito dentro d'água é fantástico, fantástico. Não pense que hidroginástica, moçada, é levezinho, não. Você tem condição de fazer um trabalho intenso dentro da piscina e muito bom e com resultados fantásticos. Para a reabilitação dentro d'água é muito interessante também. Enfim, está para se fazer muita coisa. Eu já vi gente chegando sem andar e meses depois está andando normalmente. É, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É minha não, eu já não... Sim, mas é isso mesmo. É atividade física, amigo. Atividade física é o que há. Ô Paulo, algumas perguntas chegaram para mim aqui antes, até pelo zap, algumas pessoas amigas que têm prestigiado as nossas lives e tal. Qual é o melhor exercício para perder gordura localizada, como a do abdômen, a dos glúteos e a do culote? Você perde a gordura como um todo. Se você ficar ali fazendo a abdominal, abdominal, você vai fortalecer sua musculatura, mas você não vai perder a gordura abdominal. Você tem que fazer um trabalho, um trabalho geral, global. E para perder gordura, o melhor trabalho hoje e que se equivale, você tem um trabalho de longa duração, você vai fazer um trabalho aeróbico, de longa duração, você pode fazer, por exemplo, um HIIT, um trabalho de alta intensidade e de curta duração. Então você pode fazer um trabalho mais intenso. Os resultados hoje dos trabalhos mostram que um treinamento de HIIT, por exemplo, um treinamento intenso de 12 minutos, por exemplo, ou você faz de 8 minutos, você tem obtido resultados maravilhosos na perda de gordura. E respondendo mais diretamente a sua pergunta, não adianta ficar. Imagine se eu tivesse um dedo gordinho e ficasse assim o dia todo, só esse dedo iria emagrecer, os outros não iriam, entendeu? Então não existe essa coisa. A queima de gordura não é só a queima de gordura, mas a perda de gordura tem que ser, é global. Você não perde gordura só em um local. Agora, quando você emagrece, por exemplo, mulheres que têm um culote, vai perceber mais uma diferenciação maior na perda de gordura do quadril. O homem que está com adiposidade abdominal vai perceber também que ele perdeu, porque ali já estava muito, mas ele perde como um todo, ele não perde só localizada, não. Uma das minhas preocupações com essa pandemia é que eu levei 4 meses num tratamento para perder 20 quilos, ela vai perder 15, perdi 20 quilos. Eu vi, eu vi. Tem 3 meses que praticamente não faço a minha atividade diária normal, que é a hidroginástica e tal. E o meu medo agora é que essa quarentena está nos impondo ficar em casa e quando você fica em casa você acaba comendo mais do que o normal. Exatamente. Minha mulher está se queixando, o mercado está mais caro, o que está acontecendo? Falei, todo mundo em casa comendo com as roupas. Essa é a minha preocupação, porque eu já notei que eu me pesei ontem, ou antes de ontem, desses 20 pedidos, dois já voltaram. E também tem a questão da ansiedade, né, Tiler? A gente está num momento muito, muito ansioso. Nós não estamos num momento legal, não é? A gente tem que ter força para a gente passar por isso, porque esse medo, esse terror que a gente está, isso faz muito mal a gente, não é? E o que está acontecendo, enfim, no país, não está bacana. Então, a gente está num momento, não está num momento legal. Eu acho que a gente tem que utilizar, inclusive, a atividade física, para a gente tentar passar por esse momento de uma forma mais alegre, mais saudável. Coloca uma música, se movimenta, se não pode, através de exercícios específicos, dança, faz algum movimento, movimenta seu corpo, joga o astral lá para cima, para a gente passar logo por isso, que está muito chato. A Verônica Pelemos passou por aqui, dizendo que você recuperou o joelho dela 100%. Minha Luna querida, a Luna é amiga, Verônica, um beijo Verônica. Ela fez uma cirurgia de cruzado anterior, com um grande doutor, doutor Rodrigo Vasso da Gama, médico do Vitória, um grande médico, com a equipe dele, ele que cuida dela, e eu já recuperamos. Hoje ela está fazendo as atividades dela bacana e legal. Uma cirurgia de cruzado anterior é uma cirurgia meio complicada, mas ela está em forma aí. Beijão, Verônica. Uma outra pergunta que me enviaram aqui, Paulo. Como perder a gordura subcutânea da barriga, abdominal, resolve? Não. Não, é o que eu falei. E principalmente, o trabalho intenso ajuda bastante nessa gordura abdominal. E essa gordura é uma gordura extremamente nociva, para o ser humano. Ali tem citocinas perigosíssimas, e que fazem com que você aumente pressão, você aumente o nível de açúcar, ou seja, essa gordura abdominal é uma gordura que as pessoas têm que ter muito cuidado. E o treino mais indicado são treinamentos intensos para essas pessoas. Lógico, quando a gente fala treinamento intenso, parece que é coisa de outro mundo, né? Para você ter uma ideia, cardiopatas que fizeram HIIT, tiveram um resultado fantástico, tanto em nível cardiorrespiratório, como em nível de emagrecimento. Então, assim, não se espantem, ah, trabalho intenso, trabalho intenso. Não, é um trabalho intenso controlado. Certo? Esses trabalhos, treinamentos de alta intensidade são os melhores para perder a gordura abdominal. Aí o sujeito pega, faz uma atividade física, perde peso, né? E aí, pergunta o seguinte, qual é o melhor exercício para enrijecer essas regiões após a perda de peso? Aí sim, o treinamento localizado. O abdominal, por exemplo, para o abdômen, você fazendo abdominais, você enrijece essa musculatura. Inclusive, a própria forma, quando você está com o abdômen muito flasso, seus órgãos internos ficam proeminentes, ficam para frente, porque ele não encontra uma resistência numa parede abdominal forte para deixá-los no lugar. Então, quando você fortalece o abdômen, não só favorece a sua saúde com o fortalecimento da musculatura abdominal, que é uma musculatura importantíssima para lhe manter ereto, para lhe manter em pé, mas também coloca suas vísceras, né? Para o lugar. Você contraindo, você comprime seu abdômen e você coloca suas vísceras. Isso esteticamente dá uma impressão melhor. Eu tenho alguns amigos que fizeram bariátrica, eu não sei se você conhece o Clérison Amorim da equipe de esportes da Metrópole. De nome. Clérison, se você vê Clérison hoje, você diz que ele é neto do Clérison anterior, porque ele perdeu, me parece, 50 quilos ou um pouco mais. Perdeu um outro Clérison, né? É, nosso querido Rui Botelho perdeu mais de 50 quilos também. Eu tenho um querido amigo chamado Hélio Miranda, que é conselheiro do Esporte Clube Maria, que perdeu, acho que 70, está perto de completar 70 quilos de perda, né? Mas existe aquela preocupação que quando o cara faz uma cirurgia e perde tanto peso assim, fica com aquelas banhas, né? Só cirurgia plástica. Existe alguma atividade física que possa resolver esse problema sem a necessidade da cirurgia ou não? Da pele, não. Da pele, não. Mas atividade física, eu já tive clientes que emagreceram muito, inclusive tiveram... ficou informando aí, 51 quilos que ele perdeu. É. Um beijão pra você, Clérison. Abração, Clérison. E o trabalho de musculação é fundamental. Fundamental. Só que quem perde muito realmente fica com aquela banha. Ele vai emagrecer, vai tirar alguma coisa daquela gordura que está ali, mas tem muito ali também de pele. Então, a pele e a banha. Aquela banha, aquela gordura muito grande, não tem condições de atividade física tirar aquilo dali, não. Fazer com que suma aquilo dali. Ali realmente só um médico, um cirurgião, ali só cirurgia plástica mesmo. Você recomenda algum tipo de suplemento aos seus alunos? Eu não. Ou só que apenas a atividade física mesmo é que resolve? Não, depende. Existem determinados tipos de treinamentos que o nome já está dizendo, suplemento. A maioria de meus alunos, inclusive meus filhos, não utilizam suplemento. Nunca utilizaram. Começaram a utilizar há pouco tempo, porque o treinamento estava muito forte. E eles não estavam, estavam comendo muito e realmente estavam precisando de uma dosagem de suplemento para eles. Então isso daí não fui eu que recomendei, quem recomendou foi o nutricionista, meu amigo parceiro Moisés Feitosa, que é o nutricionista deles e que recomendou. Mas eu sempre tenho muito cuidado. Eu acho que no primeiro momento você consegue extrair todos os nutrientes da alimentação, de uma boa alimentação, também prescrita por nutricionista. Isso é muito importante. mas quem deve fazer ser nutricionista e quando você está treinando forte, quando você já está com o treinamento em um alto nível, aí sim, exige uma suplementação. Mas o nome já está dizendo suplementação. Você adquire os nutrientes através de sua alimentação e você suplementa. é o Guga Beira está colocando o nome de alguém aí dando risada. O Guga está aqui. Um abraço a você, querido. Botou um beijo. Eu não rolei aqui, não. Estou vendo aqui agora, galera. Ciro. Ciro, um abração, Ciro. Ciro, grande professor de educação física, casado com o Telma. Grande professor de educação física também. Que legal que vocês estão aqui. Massa. Legal. Show de Lys. Lys, é só mandar um beijo aqui para a Lys. Foi minha estagiária e minha professora está lá no Canadá. Beijo, querida amiga. Dá um beijo na família. Uma galera. Humbertinho. Massa, Humbertinho. Clarison está aqui. Rapaz, tinha um bocado de gente aqui. Eu não estava rolando essa página aqui. Vamos nessa. Sim, então a gente estava começando. E aí eu perguntei sobre o suplemento alimentar. Você ajudava na perda da gordura, né? Deixa então para uma outra aqui. Existe um treino ideal para cada tipo de dieta? O cara faz uma dieta de uma forma e existe um treino ideal para aquela dieta? Sim, e dieta ideal para aquele tipo de treino. Eu acho que um complementa o outro. Você poderia citar algum tipo assim, só para ilustrar? Hein? Você poderia citar algum tipo dentro desse aspecto? Posso sim. Por exemplo, você está fazendo um treinamento de hipertrofia. Você tem que fazer uma dieta própria para aquele tipo de treinamento, né? Se você está fazendo um treinamento para emagrecimento. Você vai ver ali como você está gastando o nível de calorias que você está gastando ali. Junto com o nutricionista, você pode balancear isso daí. Agora, entendendo também, viu, Tchelet? que a questão de contar calorias 400 calorias. No final de semana, se eu gastei 400 calorias num dia, eu vou gastar 2 mil calorias na semana. Não é assim. O organismo é inteligente. Quando você começa a fazer uma dieta, uma dieta com restrição calórica, seu organismo sente isso e ele procura adaptar. Então, essa questão de contar calorias a longo prazo não é muito útil, não. Então, por isso que o nutricionista tem que estar o tempo todo com o professor de educação física. Aumentou a intensidade, ele suplementa através da própria alimentação ou de um suplemento se o treino for de hipertrofia. Se está fazendo um treinamento de emagrecimento, ele também vai dosando. Porque, inclusive, no próprio treinamento físico, quando você faz um treinamento, por exemplo, e você está emagrecendo, perdendo gordura, entenda emagrecer, perder gordura. Estou falando da gordura, não do peso total que você vai numa balança. Do percentual de gordura, o organismo também baixa. O organismo pensa assim, rapaz, esse cara está gastando toda a minha energia, eu vou trabalhar aqui mais no ponto morto, eu vou descer aqui porque senão esse cara vai me matar. E aí existem momentos que você treina, treina, faz a dieta e para de emagrecer. É nesse momento aí que o professor tem que usar de recursos outros para enganar o organismo e o nutricionista também. Eu já vi gente que, dessas que praticam musculação em academia, dizer que treino só presta quando você machuca o músculo. Ou seja, que você chegou realmente àquele ponto que ficou dolorido ou então esse tipo de exercício prestou. Isso não é meio mito, não? É, eu não penso dessa forma, não. Eu acho que o treinamento, se você, por exemplo, está fazendo um treinamento de hipertrofia e você tem respaldo articular para isso, você fez toda uma preparação articular, muscular, você deve trabalhar até a falha. O que é trabalhar até a falha? É um treinamento que você vai ali e você preparou ali, por exemplo, três séries de dez repetições, um clássico ou quatro séries de dez, depende muito, varia muito essa questão de série com o volume que a gente vai dar na semana para determinado grupamento muscular. Mas enfim, vamos imaginar lá umas três séries de dez. e que você faça as três séries de dez mesmo, ali, oito, nove, dez e nem completa. É isso aí, mas o cara tem que estar preparado para isso. Aí você treina até a falha, você faz microlesões e você consegue realmente um nível de hipertrofia maior entendendo, levando em consideração sua genética, sua alimentação, suas horas de sono, enfim, e todo o arcabouço de que o treinamento deve ter. Então realmente, eu treino físico. Por exemplo, você não pode querer ganhar massa muscular chegando lá na academia conversando com um outro, faz um pouquinho aqui, não segue o tempo de recuperação entre uma série e outra, vai para o outro, ou seja, aí é brincadeira. Aí não vale. Tem que treinar musculação, realmente deve fazer um treinamento intenso. Eu não sei se eu entendi bem, Paulo, mas eu acho que o que você quer dizer é que o número de repetições seria mais importante, posso ter interpretado mal, seria mais importante do que a carga que se pega no aparelho? Não, 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 não. O que eu quis dizer foi o seguinte, que isso aí é para um treino de hipertrofia, por exemplo. Você pode fazer outros trabalhos, pode fazer quatro, a repetição, o número de repetições, de séries que você faz na semana é o que importa, levando em consideração que a carga está prescrita para aquele tipo de treinamento que você está fazendo. então o número de séries que você faz, você faz um cálculo, o número de séries, já existem alguns estudos aí, por exemplo, se você faz até seis, sete séries, você dá quatro dias de recuperação, ou seja, de quatro a seis dias de recuperação para voltar a trabalhar aquele músculo, né? Mas eu também fugi um pouquinho de sua pergunta, você falou que só serve se machucar mesmo, não, tem que doer, não, é diferente você fazer um trabalho forte e você sair com dor. A dor, eu sempre falei isso em toda a minha vida profissional, é a única linguagem que o organismo tem de dizer, ó, não está legal, não está bacana, segure a onda aí, e eu respeito muito a dor. Tem gente que trabalha em cima da dor, mas tem que ver que nível de atleta é esse. Eu não, eu, se o cliente, ó, estou com a dor aqui, eu já procuro entender que tipo de dor é essa, por que está dessa forma, eu respeito muito a dor. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta interessante, eu estou selecionando as perguntas que me foram enviadas por amigos antes do próprio, na própria live começar. uma pessoa que não gosta de musculação, consegue emagrecer e tonificar fazendo algum tipo ou algum outro tipo de atividade? Faz, consegue sim, por exemplo, treinamento, tem que ver, entender o que ela está falando de musculação, se é musculação na máquina, na máquina, na academia, levantar peso, ela pode fazer um trabalho com borracha e ter o mesmo resultado que ela tem nas máquinas de musculação. Ela pode fazer um trabalho com o próprio corpo dela e ter o mesmo resultado que ela tem com a musculação. Você já falou, Paulo, sobre isso, mas quantas vezes por semana e durante quantas horas precisa-se treinar para ter resultados satisfatórios? Depende, depende. Você pode treinar quatro minutos, seis minutos, você pode treinar sessenta minutos, depende muito do que você quer treinar, do objetivo, que fase do treinamento você está. Então isso daí é uma pergunta que não... Mas a grosso modo, se você treinar quatro minutos, se propondo a treinar, fazer aquele tipo de treino, você tem algum resultado? Você treinar oito, dez, quinze, vinte, trinta? Varia muito, Tileiro. Uma outra aqui também, como saber se não estou exagerando na dose de exercício para perder peso rápido? Pronto, se você sentir fraqueza, se você sentir tontura, fraqueza, baixa de pressão, isso são indícios que você está se alimentando mal para o nível de atividade física e de exercício que você está fazendo. Isso pode ser um ponto que você tem que ficar atento. Ficou tonto? Está na atividade física? Cai a pressão rapidamente? Você começa a ter taquicardia? Você começa a demorar de dormir? À noite, tem dificuldade de sono? Começa a se sentir mais cansado durante o dia? Isso são sintomas de overtraining? Treinamento está passando do ponto e isso está lhe fazendo mal. E isso, quando você acumula muitos dias de treinamentos intensos, mal dormidos, você entra em overtraining e pode causar lesões, distensões, você pode ter lesões articulares, enfim, inclusive os cardiovasculares. Mandar um abração aqui para o meu querido João Marcelo, campeão brasileiro pelo meu Bahia. João, meu irmão, João está aí, meu irmão. Essa live vai pegar, Tileiro, com fé em Deus. Porque é o seguinte, Paulo, na metrópole, levei quatro anos fazendo papo com a Tileiro, mas Chico Kertz achava que a minha cara é de futebol, então eu só deveria entrevistar sobre futebol. Só que eu cheguei a 780 programas, eu não tinha mais quem que tema inventar. Às vezes eu convidava três, quatro corsoeiros de um clube para debater alguma situação, porque já não tinha tema. E os clubes me ajudavam muito. O Vitória, até na época de Ricardo Davi, por exemplo, foi quem mais me ajudou, que liberava atletas para ir. Porque você ligava para o clube para pedir, hoje tem esse negócio, antigamente você convidava o próprio atleta, você via pelo telefone direto, mas hoje o clube existe que seja via assessoria de imprensa. Para que isso? Para o clube negar. O cara dizia assim para mim, o programa era 10 da noite, o cara dizia, poxa, muito tarde. Eu digo, rapaz, eu trabalho com jogadores há 21 anos. Você acha que jogador dorme antes de meia-noite e uma hora da manhã? Aí o cara não tinha o que responder. Aí o programa veio para 7 da noite. Pô, rapaz, está muito cedo agora, porque o treinamento acaba por uma hora de 18, 18 e pouco. Então, fazer 780 programas para o futebol da Bahia realmente não é que eu seria melhor do que ninguém não, mas é difícil. É complicado fazer 780 programas sobre o nosso futebol. É muita gente mesmo. É muita gente mesmo. Estou ouvindo que a Tissiana está aí e o beijão, Tissi. E aí, João Marcelo, então a live aqui vai ser não só sobre futebol. Eu, por exemplo, já comecei com o Lugamira sobre música, já comecei com o Leonardo Martinez sobre o autismo. João, daqui a uns dias eu vou lhe convidar, viu, João? João é uma figura maravilhosa, João Marcelo. Ele está desencarnado para ele pegar em função exatamente da mudança, não apenas o futebol. Eu trouxe aqui a endocrinologista doutora Odalisa Matos, quer dizer, buscando temas diferentes, temas que sejam de utilidade pública, não apenas, então somente o futebol, que realmente não dá mais para fazer, não. Não dá mais para fazer, 780 programas, meu amigo. É muita coisa. Essa mente aqui teve muita criatividade, viu, Paulinho? Pode crer, E a experiência? Eu estou vendo aqui Rodrigo Lemos com esse aí é Papu Curucutu, isso é uma figura. Foi esse aí que fez seis minutos de treino hoje comigo. Ah, tá. Beijão, Rodrigão, meu sobrinho querido. Uma outra aqui interessante, uma pessoa que quer ganhar massa muscular deve fazer o exercício de hipertrofia antes do aeróbico. Existem aí muitas correntes. Se você tem um treinamento, se você faz um treinamento e o objetivo seja hipertrofia, é melhor você entrar mais descansado. E no dia evitar. Se fez um treino intenso, porque presume se você está querendo fazer um treino de hipertrofia, é um treinamento intenso. Se você faz um treino intenso, descansa, no outro dia você pode depender do planejamento que você faz, fazer sua atividade aeróbica no outro dia, ou você fazer uma atividade mais curta no mesmo dia no outro turno. Enfim. Aqui, a Demazinho Lemos está mandando um abraço para a gente. Opa, gente muito boa. Gente fina. Abração, Demazinho. A Verônica Lemos voltou para dizer abraços. É esse abraço. Ademazinho, é esposa dele. Ademazinho também treina comigo. Abração, Ademazinho. Paulo, você considera mais importante fazer musculação ou cardio ou ambos? Ambos? Um complementa o outro. O treinamento de musculação é fundamental, que inclusive também ajuda na capacidade cardiovascular. E o treinamento cardio também é fundamental. Então, os dois. Um é complemento do outro. Que tipo de treino você recomenda para perder o excesso das festas? Aliás, São João. Excesso de quê? O que eu penso? Não vai ter esse problema, não. Natal, meu mundo, está longe, né? Mas a galera eu soube que teve gente fazendo fogueira. Eles vão que mataram na semana que vem. Aí vai ser uma loucura. Para quem não gosta de ginásio, as aulas são suficientes para alcançar os objetivos? Como assim? Para quem não gosta de ginásio? academia de ginásio? Sim, sim. São, sim. Dentro de casa você pode fazer, como eu já falei, treinamentos super interessantes, intensos, dentro de casa. São interessantes, sim. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra. Para quem tem uma alimentação saudável e faz exercícios físicos regular três, quatro vezes por semana, mas não consegue perder massa gorda, o que deve mudar no treino? Talvez precise melhorar a intensidade do treino. Um treino mais intenso. Converse com o seu professor de educação física e chegue a um consenso com ele, mas eu acredito que um treino mais intenso ela pode ter entrado naquilo que eu falei anteriormente, o organismo se adaptou, ela não está conseguindo mais emagrecer. Tem uma alimentação saudável e não está conseguindo emagrecer. Mexe no treino, coloca um treino mais intenso, converse com o nutricionista para rever essa dieta, mas um treino intenso é importante para desestabilizar o organismo. O organismo pensa assim, o que é que essa menina está fazendo aqui comigo, pelo amor de Deus? Deixa eu entender. Então daqui que ele entenda, ela está gastando mais energia. Quando ele entender que ele, ah, é por aí que ela vai, ela vem aqui, segunda, quarta e sexta, faz 30 minutos de esteira, então ele já sabe o que ela vai fazer, então o organismo, ó, vou trabalhar aqui no meu mínimo, porque eu não sou besta. Ela, eu sei que ela, agora, quando ela desestabiliza, que ela entra em quantividade mais intensa, que ela modifica esse treinamento, o organismo titubeia e aí é o momento que o organismo vai precisar de mais energia para entender todo esse processo, para se regenerar e aí é que esse substrato vem da gordura e aí ela perde gordura por aí. É uma explicação meio assim para quem não é da área entender isso aí. Paulinho, eu deixei de fazer alguma pergunta sobre algum tema que você gostaria de acertar aqui e fique à vontade. Eu sempre perguntava nos programas na metrônia dessa forma, pedindo ao convidado que ele falasse se eu deixei de perguntar alguma coisa que ele gostaria de ter falado. Primeiro, rapaz, eu estou olhando aqui no relógio, passou rápido demais esse bate-papo da gente, um papo super gostoso, super legal, muito bom. Não, não teve nada não, eu só gostaria de falar e façam atividade física, não fiquem parados, procurem um bom profissional de educação física, é importantíssimo ser orientado por um profissional de educação física. Como eu falei anteriormente, eu acho que esse momento as pessoas sentiram a necessidade de ter seu profissional, seu professor que conhece o organismo dela, que já treina ela, ou seja, ela deve ter sentido falta disso, não é? Então procure um profissional de educação física, procure otimizar seu treino, fazendo um treino específico, um treino que realmente vá amenizar a sua dor, se sua dor for ganhar massa muscular, procure um profissional, converse com ele, como é que você chega melhor nisso, se for emagrecer, a mesma coisa, existem treinamentos e variados treinamentos para tudo, não é? Então, atividade física é fundamental, inclusive nesse momento, se você puder dar uma ida na rua, numa praça, com distância, com máscara, com todas as proteções, faça isso, porque é fundamental você se movimentar, tem muita gente que não está aí, não tem um apartamento que tem uma piscina, não tem um playground grande, mora numa casa menor, num apartamento menor, desça, dê uma volta no prédio, faça alguma coisa, se movimente, é importante para a sua saúde e para a sua imunidade, agora, não treine intenso, principalmente os mais idosos, e com a duração também muito longa. A primeira recomendação que se faz é que, primeiro, passe por um cardiologista ou um clínico geral, não é isso? É o ideal, é o ideal que um médico faça uma avaliação física, ou uma avaliação clínica sua, não é? E se você está apto, por exemplo, faça uma prova de esforço, veja como é que você está, se você tem alguma arritmia, se você tem alguma isquemia, em que momento ali da prova de esforço você apresentou uma isquemia, você apresentou uma, enfim, uma arritmia, onde foi que o seu coração ali, enfim, então você precisa ter essa passada por um médico, mas geralmente as pessoas pensam só no médico cardiologista, não, vai no ortopedista, procura fazer uma avaliação, um fisioterapeuta, quando eu tenho uma fisioterapeuta, eu quero fazer uma avaliação aqui, postural, eu tenho uma escoliose, eu tenho uma lordose, enfim, eu tenho uma hernia, eu tenho uma protusão, lombar, o que é que eu tenho? Porque nós precisamos disso, nós precisamos de dados para fazer o treino ideal para o aluno, tanto em nível cardiovascular, como ósseo muscular e articular. Paulo, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz para achar o aplicativo? Paulo Mera Fit, no Instagram, Paulo Mera Fit, no Facebook, Paulo Mera Fit, e aproveita a galera que está aí, vai lá no meu canal do YouTube, eu estou precisando de, que vocês se inscrevam lá para eu poder postar, eu tenho um número suficiente para o YouTube permitir algumas lives. Estou preparando algumas lives aí, eu acredito que dessa sexta-feira, na outra, eu vou começar a fazer live de treinamento físico, então estou querendo fazer isso sexta-feira às 5 horas, vamos começar com treinamentos gerais, de 15, 20 minutos, vou aumentando isso, vamos ver se a galera chega, eu vou estar divulgando isso no meu Instagram, toda sexta-feira, a partir dessa sexta agora, na outra sexta, eu acredito que eu já esteja com o maquinário, o equipamento preparado para a gente fazer umas lives massa aí de treinamento dentro de casa, eu acho que vocês vão se amarrar. Um abração aqui para o Luan, Paulo, ele está batendo umas palminhas aí para a nossa conversa, um abraço para você Luan. Bom, então, eu quero lhe agradecer, viu Paulo, estamos, já vai explorar o tempo, daqui a pouco, aparece o aviso de um minuto e meio para poder interromper a live, senão ela cai, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação aqui, muito boa a sua, ótimas colocações que você fez aí, principalmente para aquele sujeito que é sedentarista, que precisa chamar a atenção dessas pessoas, que o sedentarismo mata, viu minha gente? Com certeza. O sedentarismo mata, então é preciso ter muito cuidado, ninguém quer que você seja um atleta de ponta, que você vai concorrer a São Silvestre, nada disso não, mas fazer algum tipo de atividade física, eu tenho plena consciência, depois de ouvir todas essas explicações de Paulo, que realmente é uma necessidade. Paulo, é fundamental. Eu que lhe agradeço, um abraço para todos que acompanharam a nossa live, um abração para meus colegas de educação física, que eu estou ouvindo aqui, Ciro, Pedro, enfim, toda a galera, é muito bacana falar com você, te leva a ser uma simpatia, estou sempre à sua disposição. Forte abraço, querido. Um abraço a você também. Como hoje eu conversei com o Paulo Beira, que está falando com a gente aqui sobre, falou com a gente aqui sobre educação física, amanhã eu vou trazer, amanhã eu vou trazer um atleta baiano que joga em Portugal, chamado Matheus Souza, Matheus Souza é conhecido aqui nos clubes da Bahia como Matheus Goleador, ele está jogando hoje na segunda divisão, se eu não me engano, falando de Portugal no Praense, no Praense. Vamos falar sobre as dificuldades que ele deve ter encontrado para início, vamos falar sobre a diferença do futebol português para o futebol brasileiro, como é que foi, como é que o português encarou a Covid, como é que está essa situação de quarentena em Portugal, acho que vai ser um papo bem bacana, porque ele é um rapaz muito esclarecido, um rapaz que fala fácil, vai ser um papo legal. Então, se Deus quiser, se eu do Bofim me emitir, amanhã às sete da noite eu estarei de volta aqui com mais uma live em Papo Contilé. Um grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui! Forte abraço, Tilé! Fui! Sous-titrage Société Radio-Canada